Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, e olha só, olha lá, olha só, então só, olha esses raios de luz, olha só. Bom dia, povo do Face, estou fazendo um apelo para doar dinheiro para o papai, que ele está muito doente, esse é o número da conta e da agência, doi, papai está muito doente, está precisando de dinheiro, ai pai, para, ai, estou impactada. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Gente, estou aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber todas as notificações e aqui em playlists tem várias playlists de vídeos de Roblox musical, historias dubladas e muito mais. Então, faça tudo isso que você vai ser um super pandíneo.